Música Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje dia 14 de outubro a igreja celebra a memória litúrgica de São Calixto I Papa. Seu nome era Urbanus, nasceu no ano de 165 num bairro pobre e foi escravo. Depois liberto, sua sina de sofrimento continuou. Ele, trabalhando assim por um comerciante, fracassou nos negócios e foi obrigado a indenizar o patrão, mas decidiu fugir, indo refugiar-se em Portugal. Lá ele foi encontrado, foi deportado para a ilha da Sardenha e punido com trabalhos forçados. Porém, foi nessa prisão que sua vida se iluminou. Nas minas da Sardenha, ele tinha contato direto com os cristãos que também cumpriam penas por causa da sua religião. Ao vê-los heroicamente suportando o desterro, a humilhação e as torturas, sem nunca perder a fé e a esperança em Cristo, Calixto se converteu. Depois de alguns anos, os cristãos foram libertados e Calixto retornou à vida livre, indo estabelecer-se na cidade de Ânsio, onde ele adquiriu o reconhecimento dos cristãos como diácono. Quando o Papa Zeferino assumiu o governo da igreja, chamou o diácono Calixto para trabalhar com ele. Deu a Calixto várias missões executadas com sucesso. Depois o nomeou responsável pelos cemitérios da igreja. Chamados de catacumbas, esses cemitérios subterrâneos da Via Ápia, em Roma, tiveram importância vital para os cristãos. Além de ali enterrarem seus mortos, as catacumbas serviam também para cerimônias e cultos, principalmente durante os períodos de perseguição. Calixto começou suas escavações, organizou-as e valorizou-as. Nelas, mandou construir uma capela chamada de Cripta dos Papas, onde estão enterrados 46 pontífices e, naquela catacumba, mais de 200 mil mártires enterrados das perseguições contra os cristãos. Com a morte do Papa Zózimo, o clero e o povo elegeram Calixto para substituí-lo, mas ele sofreu muita oposição por causa da sua origem humilde de escravo. Hipólito, um dos grandes teólogos do catolicismo e pensadores da época, era o principal deles. Hipólito tinha um entendimento diferente sobre a Santíssima Trindade e desejava que determinados pecados não fossem perdoados. Entretanto, o Papa Calixto I manteve-se firme na defesa da igreja, rompendo com Hipólito e seus seguidores, respondendo a questão com aquela frase conclusiva. Anos depois, Hipólito reconciliar-se-ia com a igreja, tornando-se mártir da igreja por não negar a fé em Cristo. O Papa Calixto I governou a igreja por seis anos. Nesse período, concluiu o trabalho nas catacumbas romanas, conhecidas hoje como as catacumbas de São Calixto. Em 222, ele se tornou vítima da perseguição. Foi espancado e quase morto. Jogado em um poço, veio a falecer. No local agora, acha-se a igreja de Santa Maria em Trastevere, que guarda o seu corpo lá em Roma. São Calixto I, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto